Eu entrei no crime porque minha mãe tava sem condições, tá ligado? Nossa visão Olha o tormento é um tapa na cara Por causa de terra é vergonha pra mídia Tem que colocar o cuzão do Datena no ar E falar que os mandraki deu perdido na polícia Olha o momento é um tapa na cara Por causa de terra é vergonha pra mídia Tem que colocar o cuzão do Datena no ar E falar que os mandraki deu perdido na polícia Oi no pião de vida louca, eu tô de moletom e toca Acabou meu plantão na boca, eu vou pro baile curtir Destino é casinha, deu salve nas novinha Se tromba com os coxinha, eu falo que sou MC maloqueiro Vai velado, bem trajado e o bolso com dinheiro Tô fumando autos baseado com os parceiro Nós é atividade menor de comunidade Se tenta atrasar meu lado, eu vou atrasar o seu primeiro De glock na cinta e jacaré no peito Tô levando a vida desse jeito Mas respeito nós é gueto, vivendo os caminhos estreitos Antes de entrar pro crime pros coxa já era suspeito E que se foda brota aqui, mano bota a cara aqui Cês não aguentam tudo que eu vivi Não imagino o que eu vi, e os amigos que eu perdi Nós vivem o tipo de coisa que só sabe quem é daqui Os menor cresce revoltado Contra o estado E depois da mídia passa como se nós fosse errado Seu sistema é de safado Aperta pro meu lado Então que se foda vai pro chão e passa os placas É fuga nos bota De meiota Toca a rota pras casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meu quintal Olha o tormento é um tapa na cara Poucas ideia é vergonha pra mim Já tem que colocar o cuzão do Datena no ar E falar que os mandrake deu perdido na polícia Olha o tormento é um tapa na cara Poucas ideia é vergonha pra mim Já tem que colocar o cuzão do Datena no ar E falar que os mandrake deu perdido na polícia Me jogo na paz e faço meu frio É um sentimento que invade pela alma de cada MC E a cada quebrada que eu passo me passa a alma dali Isso que me deixa acordado igual fuma crack Tentar dormir eu componho E Zé Povinho fala e não sabe o que eu vi O que eu faço com o rap até sabotage a sorrir Faixa de Gaza tô em casa deixa os mandrake curtir Eu já subi quantas lá de que esses covardes a fugir E eu apanhei pra virar homem E é o sol que eu suei pra honrar o nome 9 E ainda tem quem interfere e não quer me ver bem que se morde Me cuidei pra nós a 9-9 Porque sei que ela que serve o débil Quase usei um revolver Sorte que evitei várias mortes no rap Salve pros irmão sistema varre oprimição Mais corpos no chão media não tá nem aí Então quantos forem vão Derrubo meu Renesi Pela paz que eu vi Mas deixa eles tenta subir Tô vindo funk sou favela Mato e morro por ela Bolado na biqueira e trajado no rádio Vida era louca na minha época verdadeira quarentena Duvido que cê aguenta um tiro ou um tirinho Proporcionar droga é bala na boca do guita Menorzico quinze sim tu dá ponto quarenta Vai na micha nave gringa aberta com uma ferramenta A vela do vila é de a chave de cadeia Vai velho e fica calmo Isso é um assalto mas cê fica calmo Levo sua alma pro outro lugar Se eu tiver que atira aí Deus leva meu outro pedaço Meu passado não me condena Não tenho orgulho dele mas a vida ensina esse é o dilema Estou curado e assalto outra cena Coração de vagabundo quem diria meu som referência Aí vai velho e fica calmo Isso é um assalto mas cê fica calmo Levo sua alma pro outro lugar Se eu tiver que atira aí Deus leva meu outro pedaço Na linguagem do tráfico este garoto é chamado de aviãozinho ou vapor Menor cheio de ódio na boca trafica Pesadão de glock dia de plantão Camisa de time pochete na cinta Postura na fila ou pega o seu e pião Vai bater no rádio vai subir polícia Desse mapa abaixo mas não erra não Engatilha tira verme tá na mira Só de red choque Tá em choque cruzão Papum, papum Droga vende rende mais que banco de saúde Papum, papum Polícia prende mente e pra eles só mais um Papum, papum Droga vende rende mais que banco de saúde Papum, papum Polícia prende mente e pra eles só mais um Alá dos mandrakes ou das aquinache De meia a meia um tour na favela Onde os peixe grande aqui é os tubarão Vende entorpecente em todas as vielas Pum, passa no sinal vermelho Quatro capanga no I30 preto O destino aqui é só um Rouba a casa da filha do prefeito No porta-mala tem um parafau Doug, sping e hall, olha o arsenal Toma dinheiro de quem tem dinheiro E amanhã é nós na tela do mal Olha o tormento é um tapa na cara Por causa ideia vergonha pra mídia Tem que colocar o cuzão do Datena no ar E falar que os mandrakes deu perdido na polícia Olha o tormento é um tapa na cara Por causa ideia vergonha pra mídia Tem que colocar o cuzão do Datena no ar E falar que os mandrakes deu perdido na polícia Lembrei da bikelete, evolui powernet O amor da modelete era só seu saca-espécie Me envolvi com a periguete, que é lá do Vila Ed Gostosa do Senai, livre na interweb Então vamo pro peão, cê tá com o tubarão Vem conhecer o pacifico, mas nem se perde não O carro é blindadão, três litros pro santão Só pelo silicone já sei sua intenção Famosa é da moda, daquela que os fãs gosta Faz vídeo com biquinho, objeto do que posta Gostosa é famosa, daqueles que o fãs gosta Faz vídeo com os biquinho, objeto do que posta É o DJ boy Olha o tormento é um tapa na cara Por causa ideia vergonha pra mídia Tem que colocar o cuzão do Datena no ar Vim falar que os mandra que deu perigo na polícia Olha...